Música Oi Red, então você veio também? Vai ser divertido Red, você sabe o que significa isso? Eu vou te dizer Significa que eu sou o mais forte do mundo todo O treinado bad boy e grande rival de Red No topo da Poké Liga, eu sou o verdadeiro mestre Erei o melhor do mundo pra obter o meu espaço Derrotar esmagando todo o líder de ginásio Escoido pra Blastoise e ninguém pode me parar Não poderá me ganhar mesmo que use o Charizard Porque eu sou mais inteligente, ninguém pode contra mim Eu sou Green, desista Red, ou aqui Green Na manhã daquele dia, minha história iniciou Quando enfim eu recebi o chamado do meu avô Empolgado, mas eu já sabia do que se tratava Então em meio ao caminho, com Red eu me encontrava A rivalidade com ele já existia faz tempo Mas aumentou quando nos encontramos naquele momento O meu avô ter te chamado me deixou bem surpreso Mas não importa porque vai ser eu quem vai chegar primeiro Além então que florescia a nossa rivalidade Pra ver quem será o melhor e quem tem mais capacidade Chega lá no meu avô, ele nos conta o seu sonho Completa toda a Pokédex e ajudá-lo eu me proponho Então um de seus Pokémons ele ali nos confiava Esse Red será o fogo, então eu serei a água Não se preocupe, você pode confiar em mim O mais novo treinador, o Aki Green Um treinador bad boy e grande rival de Red No topo da Poké Liga, eu sou o verdadeiro mestre Erei o melhor do mundo pra obter o meu espaço Derrotar e esmagando todo o líder de ginásio Que Squaredo pro Blastoise e ninguém pode me parar Não poderá me ganhar mesmo que use o Charizard Porque eu sou mais inteligente e ninguém pode ir contra mim Eu sou Green, esse está Red, o Aki Green O tempo então se passou e eu continuo a jornada Mas nos cruzamos novamente meio a nossa caminhada Mas Red nunca entenderá o sentimento profundo Com o Squaredo eu vou me tornar o melhor treinador do mundo Você é bom com palavras mas não poderá me vencer Fazer o que se eu nunca vou perder pra alguém como você? Sua batalha se inicia, Charmadei vs Square Cadê o fogo em um confronto, qual de nós que era primeiro? Pode me vencer, pois sabe que de mim cê não ganha Nem esquenta a sua cabeça, que pra mim cê só apanha E a minha motivação é diferente da sua Só me importo em ser o melhor, essa é verdade nu e crua Red, cê já perdeu, eu não acredito que foi tão fácil Devo ser forte demais ou você que é muito fraco? Volte Red, só volte, isso não é pra você Retorne novamente pra palete ou irá morrer Red, porque resiste sem não ganha ser Todo efeito eu sou melhor do que você Retorne novamente pra palete ou irá morrer E me tornar o melhor mestre Pokémon Red, porque resiste sem não ganha ser Todo efeito eu sou melhor do que você Retorne novamente pra palete ou irá morrer E me tornar o melhor mestre Pokémon O treinador bad boy e grande rival de Red No topo da Poker League eu sou o verdadeiro mestre E o melhor do mundo pra obter o meu espaço Derrotar esmagando todo um líder de ginásio Descorro pra Blastoise e ninguém pode me parar Não poderá me ganhar mesmo que uso o Charizard Que eu sou mais inteligente e ninguém pode ir contra mim Eu sou Green, nesse Starhead ou aqui Green Mas ainda não é suficiente pra missão acabar Vou rumo a Poker League e nada mais vai poder me parar 24 se prepare porque eu tô chegando na batalha Contra mim um por um pra trás foram picando Tirei lutar pois não abro mão das minhas ambições Eu vou mostrar quem é que manda pro usuário de dragões Agora campeão da liga é outra atmosfera Mas outro desafiante Red estava à sua espera Melhores comigo a Pokédex perfeita Sempre estive em um passo à frente sinto muito só sei Lembro quando nos enfrentamos pela primeira vez Você perdeu com Charmander eu sinto pena de vocês Você parece confiante melhor não subestimar Evoluir pra Charizard não quer dizer que vai ganhar Então como no flashback a batalha se inicia Mais uma vez o confronto com Red acontecia Então caíram pokémons até não sobra nenhum Restam Blastoise e Charizard quem será o número 1 A potência de um jato d'água no calor de um abraço Eu só vou parar com você quando você vira fumaça No ataque do Charizard Blastoise foi derrotado Não acredito agora o meu caminho está acabado Serviu de acreditar como é que eu fui perder Se fiz certo pra não correr minha derrota pra você Mas sou maduro então reconheço a minha derrota Você é o novo campeão esse é o fim da minha corte Mas Red não pense em você que eu vou parar por aqui Quando nos encontrarmos da próxima vez vou conseguir Quem tá? Tamo junto 10k Itakimasu É nóis Tchau 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 Se eu gostei Não sei se eu gostei Não sei se não Tchau 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 Pagando É вот E De Cor Ali só me deu mais motivação E desde então sempre ganhou deixando os pokémons no chão A habilidade me fazia batalhar a toda hora Capturando por um lotão das minhas pokebolas E cada pokémon que eu via, cada lugar me deixava surpreso E cada batalha que eu vencia eu chegava mais perto de ser o primeiro Mas todo primeiro tem o seu seguidor e pra toda luz ter a escuridão Nem também estava melhorando e após enfrentá-lo já mandou no chão Quanto mais forte foi o treinador, ainda mais forte será o pokémon A palavra certa de alguém que treinou e hoje no mundo é considerado bom Então depois do conselho que aquele cara me deu Fui em busca de um ginásio e algo estranho aconteceu E a procura do líder é pra que eu possa derrotá-lo Mas aquele cara estranho era o líder do ginásio E pra me surpreender ele aceitou o meu convite Agora eu irei enfrentar Só que o líder de Pilto é sim Pra os que desacreditaram descer meu potencial Agora é hora de provar um pouco do meu ideal Então em meio a nossa batalha acontece algo de maneira comum Meus pokémons caem por terra Me troca e venci um por um Eu não sabia o que estava vendo, mas chamando eu escolho você Aconteceu o que acontecer, eu nunca irei me render Rota-taz pro unidorando, os derrotados pela mão do bró Mas a esperança de que isso morre Tá do Onyx com meu metapode, infelizmente insuficiente Mas de um pokémon derrotar Minha habilidade havia aumentado e como esperado eu estava no mar Então foi a partir dali que eu entendi sua lição Que eu não poderia vencer usando só o pokémon Que eu não posso me render, pois ainda não está acabado E graças ao metapode o Onyx foi derrotado Na batalha contra Brock a minha mente esclareceu Pokémons são companheiros e não objetos meus É impossível descrever alegria no coração Com a primeira insignia na palma da minha mão As palavras de Brock por mim sempre serão lembradas Com isso você inicia nessa nova caminhada Em apenas uma semana os meus feitos foram incomuns Fui de ginásio em ginásio derrotando um por um Então em meio a minha trilha muita história contada Com a do velho Fujiyama e Kubone assassinada Feitos da equipe Rocket que eu não vou perdoar Juro pelo que mais amo que eu irei os vingar Como é que pode existir pessoas desse modo insano Por maltratarem Kubone e ele repudia os humanos Então com habilidade a minha vontade me conduz Rumo a torre fantasma com a lanterna como luz Sozinho ao lado de Charmaine eu sei que posso vencer Derrotando a equipe Rocket pondo eles pra correr Mas uma vez eu impeço eles de roubarem a Master Ball Feita pra capturar todo tipo de pokémon Em frente com a minha jornada sempre a mais então não paro Seguindo derrotando tudo que é lida de ginásio Ternib, Tamamu, Shiko, Shiba e Hanada Tek Shiko e agora só me falta Tokyua Então pra minha surpresa eu reencontro o Sakaki Dessa vez vou derrotá-lo mesmo que a minha força cá Mas como aconteceu alguém pode me explicar Como pode Sakaki ser um líder de Tokyua Esse não é um desafio contra um líder de ginásio E se pelos pokémons que sofreram os seus maltrato Mas isso já não importa a batalha está travada Na luta Hitmoli contra Hirosa empatada Só resta um pokémon pra cada um é decisivo E pra vencer se não for Charizard então não faz sentido Tão dentro de mim pra vencer essa ceita E com a derrota destaca que a equipe está desfeita A mega evolução e a sua força aumentada Sinto que Charizard e eu completamos a jornada Pode até me confiar, mas se igualar cê não consegue Mestre pokémon completo, grave meu nome, Red Hey fala aí galera, bem vindos ao meu canal E aí, aqui é o Kate pra impressionar geral Vou dar sempre o meu melhor pro conteúdo mais legal Já a família tá crescendo, eu agradeço a moral Se você curtiu o vídeo, então se inscreve no canal Dá um like, favorita e compartilha pra geral Aqui no meu canal tem vídeo novo e semanal Então se liga e canta, tamo junto na moral Tchau O que é isso? 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 O que é isso?